Olá meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz esteja com todos e hoje nós vamos abordar mais um assunto nesse estudo bíblico falando sobre o batismo e esse assunto ele com certeza é de interesse de todos nós porque tem a ver com a nossa vida cristã e eu quero pedir a você que você nos ajude a compartilhar as nossas mensagens todos os domingos nós divulgamos no canal eu divulgo no canal um estudo bíblico para que possamos em Cristo crescer mas é importante que você não tenha as minhas palavras como uma verdade absoluta não pesquise meu amigo estude busque informação ore o que faz uma pessoa livre é a liberdade que está em Cristo Jesus então eu quero dizer para você que o que nos faz feliz é a liberdade de Cristo e nós vamos falar hoje sobre o batismo que com certeza é um assunto interessantíssimo eu peço a você que você prepare a sua bíblia prepare papel caneta para você anotar todas as referências que eu vou deixar com você aqui geralmente eu sempre faço um estudo com muitas ilustrações eu coloco imagens coloco os versículos mas às vezes não vai acontecer porque a edição dos vídeos ela é muito demorada eu levanto às vezes no domingo quase de madrugada para fazer edição que só vai acabar de tarde leva muitas horas para você editar colocar as imagens colocar os versículos é na tela para você acompanhar comigo eu faço tudo através do telefone celular de maneira bem simples caso não apareça a mensagem ou versículo na tela eu peço que você acompanhe com a sua bíblia mesmo pegue papel e caneta depois você em casa você estará lendo e observando junto comigo tá bom então hoje a gente vai falar sobre o que é o batismo batismo é existem basicamente três tipos de batismo citados na bíblia batismos na bíblia mas hoje eu vou falar especificamente eu vou falar de apenas um batismo vou falar do batismo nas águas o assunto que eu vou falar hoje é o batismo nas águas existe muita dúvida muita gente pergunta sobre esse batismo e e pessoas falam se é obrigatório me batizar porque me batizar o que representa então eu vou tentar levar para você um pouco do que é o batismo nas águas tá bom a palavra batismo no seu significado mais antigo para quem não sabe o que significa a palavra batismo ela significa mergulhar e mergir ou simplesmente passar pelas águas a palavra batizar é mergulhar e emergir emergir nas águas ou passar pelas águas podemos dizer que o batismo o batismo de forma espiritual é um ato de mudar por favor anotem essas palavras anote isso anote tudo isso que estou falando para você o batismo ele é um ato de mudar alguém eternamente diferente de aspergir aspergir batizar é uma coisa batizar é outra coisa totalmente diferente é um gesto de se fazer emergir para uma mudança é algo que é feito para uma mudança e as perdição quando a gente lê na bíblia referências de aspergir ali se refere a purificação porque eu estou falando isso para você porque muitos teólogos pastores pregadores atuais inclusive eles acreditam que haviam referências de batismo no antigo testamento ou na antiga lei na época da lei por conta das purificações que aconteciam então eles dizem que aquilo ali era um batismo do velho testamento na época da lei de moisés por causa dos rituais de purificação que aconteciam que eram feitos pelos sacerdotes levitas e é então entenda bem aquele aqueles rituais era feito como com sangue do sacrifício era o sangue do sacrifício junto com águas de correntes não podia ser uma água qualquer tinha que ser água das correntes daqueles rios águas correntes as águas correntes na época da lei nas épocas de israel eram chamadas aquelas águas precisavam ser correntes porque eram consideradas as águas vivas olha que vai entendendo o significado das palavras tá então para o povo de israel a purificação era feita com água viva uma água de corrente tinha que ser uma água que estava em movimento essas águas eram misturadas ao sangue algumas situações e as perdidas sobre o pecador para que ele fosse purificado a gente consegue identificar isso quando a gente vai lá no livro é dos próprios levíticos no livro dos levi nós encontramos essa referência no livro dos levíticos por exemplo no capítulo 14 no verso 5 ao 7 quando diz assim e que se mate uma uma das aves num vaso de barro sobre águas vivas quando você ouve na antiga lei falando de água viva eram águas das correntes das águas correntes correntes tipo um ribeiro um rio enfim um ribeiro né então diz assim quanto a ave viva tomá lá e o pau de cedro e a escarlata 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 e o isopo e os molhará juntamente com água viva no sangue da ave que for morta sobre as águas vivas as pergirá sete vezes sobre aquele que se há de purificar da lepra e declarou a declarou a declarou a limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo então antigamente havia esse costume na verdade isso foi determinado para que o leproso pudesse estar limpo é do ponto de vista da lei o leproso era era aquele que estava impuro e ao pecador também isso também acontecia ao pecador foi uma determinação de deus na verdade tudo que deus determinou o povo de israel foi necessário todos os rituais que aconteciam com o povo de israel foram necessários que acontecesse para aquela época principalmente o da purificação o da purificação que era as perdição de água com sangue isso a gente lê também a gente entende com mais clareza quando nós vamos lá para o livro de números no capítulo 19 deixa eu abrir minha bíblia aqui é um é um texto bem longo quando a gente vai em números no capítulo 19 por exemplo onde está escrito o que deus havia determinado que moisés fizesse passasse a arão então aqui diz muitas coisas um texto muito longo quando fala que disse mais o senhor a moisés e a arão esta é a prescrição da lei que o senhor ordenou dizendo diz aos filhos de israel que vos tragam novilha vermelha perfeita sem defeito que não tenha ainda levado julgo entrega lá eis a ele azar o sacerdote este atirará para fora da arraial e será imolado diante dele então por que eu estou olhando isso para você depois você vai entender a diferença do batismo as suas comparações a sua importância o que realmente o batismo significa para nós hoje nos dias atuais e o que realmente importa na questão do batismo então aqui depois você pode com calma ler na sua casa você vai ver que deus fala exatamente como que deveria ser feito aqui diz versículo 6 depois você pode ler todo o capítulo na sua casa e o sacerdote tomando pau de seto isopo estofo carmezinhos lançará no meio do fogo que queimada novilha no meio do fogo que queimar que queima novilha então o sacerdote lavará as vestes e banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial e será imundo até a tarde também o que queimou lavará suas vestes com água e a água banhará o seu corpo e o imundo será até a tarde um homem limpo ajuntará as cinzas da novilha e depositará fora do arraial num lugar limpo e será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel para a água purificadora é a oferta pelo pecado o que apanhou os cinzas da novilha lavará as vestes e será imundo até a tarde isso será para o estatuto perpétuo dos filhos de Israel e o estrangeiro que habita no meio deles aquele que tocar em algum morto cadáver de algum homem imundo imundo será sete dias aí vamos adiantar um pouco mais depois você lê aqui diz assim todo aquele que tocar em algum morto cadáver de algum homem e não se purificar contamina o tabernáculo do Senhor essa pessoa será eliminada de Israel porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele imundo será esta nele ainda a sua imundícia está nele ainda a sua imundícia então depois você pode ver aqui aí em versículo 19 também fala mais o limpo aspergirá sobre o imundo ao terceiro e sétimo dia purificá-lo às ao sétimo dia e aquele que era imundo lavará suas vestes e banhará em água e a tarde será limpo no entanto no entanto quem estiver imundo e não se purificar esse será eliminado do meio da congregação porquanto contaminou o santuário do Senhor a água purificadora sobre ele não foi aspergida é imundo e isso lhe será para o estatuto perpétuo o que aspergir a água purificadora lavará suas vestes e o que tocar a água purificadora será imundo à tarde tudo que é imundo também será imundo e o que tocar será imundo à tarde então esses estatutos e esses estabelecimentos foram necessários para aquela época que os sacerdotes levitas pudessem purificar aqueles que eram imundos os pecados e isso foi trazido como na interpretação de muitos como uma espécie de batismo daquela época que nada tem a ver porque por exemplo quando nós falamos de purificação das pessoas nós temos que entender que o sangue de Jesus derramado em favor primeiramente dos judeus mas Deus o enviou para todos Deus enviou para os judeus os judeus não aceitaram e porque os judeus não o aceitaram nós o recebemos então o sangue de Jesus ele vem para nos purificar nós não precisamos mais dos rituais antigos de purificação inclusive nós temos essa referência o autor aos hebreus o autor aos hebreus ele comenta a superioridade da purificação que está no sangue de Jesus aos que aceitam aceitam a sua morte a sua morte na cruz como o único último único e perfeito sacrifício sobre os diferentes dos sacrifícios antigos feitos com sangue de animais aí você entende dentro dessa questão da purificação que é diferente do batismo só para fazer uma comparação quando o autor aos hebreus lá em hebreus capítulo 9 verso 13 ele diz assim 13 e 14 se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha aspergidas sobre os contaminados santificavam-os para a purificação da carne quanto mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se ofereceu sem defeito a Deus purificará nossa consciência das obras mortas para servirmos um Deus vivo então nós precisamos entender meus irmãos você que me acompanha aqui nesse estudo que nós estamos fazendo para falar só do batismo das águas que não tem nada a ver a purificação da lei com a imersão das pessoas em águas correntes para que elas pudessem mudar para que elas mudassem interiormente você vai entender isso com o passar do estudo esse ritual é bem diferente quer dizer o batismo que significa mergulhar emergir as pessoas em ar corrente que foi apresentado primeiramente por quem que nós temos o registro João o batista quer dizer João entenda bem João ele batizava para mudança interior vou abrir vou abrir uma uma chave vou abrir um parênteses uma mudança interior uma conversão daqueles que receberam o reino de Deus em suas vidas quer dizer a base do ministério ou a base das pregações de João para os judeus era qual era a base anote aí qual era a base do ministério de João o batista a base dele era a pregação da vida do messias e uma mudança interior através da imersão em águas qual o objetivo disso qual era o objetivo de emergir as pessoas em água para que houvesse o que aquilo levasse as pessoas ao que um arrependimento veja você observa isso quando está escrito é Mateus capítulo 3 verso 3 porque isso que foi anunciado pelo profeta Isaías que quando foi anunciado a vinda de João João ele veio com o objetivo de fazer com que o povo de Israel pelo menos os judeus se endireitassem que o caminho deles fosse endireitado você vai entender isso várias vezes foi citado Mateus 3 diz quando fala a referência do profeta Isaías que está titular voz que clama no deserto preparai o caminho do senhor e endireitai as suas veredas conforme é lá em Marcos também Marcos 1 versículo 2 ao 3 diz assim conforme está escrito no profeta Isaías eis eis que envio ante a tua face o meu mensageiro que há de preparar o teu caminho quer dizer está dizendo referente a Jesus João veio para que as pessoas mudassem preste atenção nas palavras chaves mudassem e se arrependessem para a vinda do reino de Deus ele veio para preparar o caminho de Jesus para que Jesus pudesse elas pudessem receber as mensagens de Jesus porque os judeus não estavam esperando o Messias como Jesus veio eles esperavam o Messias vindo como um grande general mas eles precisavam mudar dentro deles eles precisavam ter uma mudança porque a lei ela colocava vários fardos sobre as pessoas sobre o povo de Israel sobre os judeus os judeus tinham vários fardos sobre eles e eles não conseguiam enxergar de outra forma senão de acordo com essa lei então quando está escrito em direita deixa em direita o caminho prepara o caminho era o que João fazia você também tem referência lá em Lucas ele Lucas 3 capítulo 3 verso 3 ou 4 quando diz ele percorreu toda a circunviziança do Jordão pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados batismo mudança mudança batismo aqui a gente pode botar substituir como mudança a mudança de um estado para um outro para que a pessoa se arrependa de uma mentalidade para outra então aqui diz mais como está no livro das palavras do profeta Isaías vós que clama no deserto e tal as mesmas coisas mas por que endireitar aí a pessoa fala mas por que endireitar Davi bem olha só presta atenção você que está me acompanhando aqui meu irmão minha irmã neste domingo quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito Deus tirou os filhos de Israel do Egito e fez eles passarem olha só que coisa interessante você vai ouvir agora Deus com mão forte tirou eles depois de séculos de escravidão depois de muitos séculos vendo a idolatria os sacrifícios feitos aos deuses egípcios e coisas do tipo quando Deus tirou eles de lá a primeira o que Deus queria Deus queria que eles mudassem interiormente mudassem e também se arrependessem o arrependimento ele não é só uma questão de você deixar de fazer aquilo que é errado mas é uma conscientização o arrependimento ele vem do espírito como uma forma de conscientizar a pessoa de que ela precisa de Deus de que ela não deve ser autossuficiente de que ela não deve confiar em si de que ela precisa de Deus o arrependimento que Deus quer é esse reconhecimento arrependimento é você reconhecer que nós precisamos que eu você precisamos de Cristo então quando Deus tirou o povo do Egito Deus queria que eles reconhecessem esse poder reconhecesse essa grandeza se voltassem única e exclusivamente para eles por isso que quando eles passaram Deus tirou com mão forte caíram pragas no Egito você já conhece muito bem a história quando eles chegaram diante do mar vermelho olha só que coisa interessante quando Deus abriu o mar vermelho e eles passaram pelo meio do mar passaram pelas águas aquela passagem aquela mudança aquele batismo é um batismo é uma mudança de um estado pro outro naquele momento os filhos de Israel eles estavam mudando eles mudavam para uma nova realidade não sei se você está conseguindo me entender por favor preste muita atenção vê se você consegue pegar a essência do que eu estou falando então eles mudaram a nova realidade deles eles mudaram para uma nova terra eles mudaram de uma margem de uma praia para outra eles estavam mudando estavam fazendo uma mudança uma passagem pelas águas mas eles ainda não haviam mudado interiormente então o batismo nas águas ele representa uma mudança ou algo para era uma preparação para algo maior que leva um objetivo maior que é o arrependimento a salvação o foco de toda salvação humana não está necessariamente na mudança dele ou na mudança de um estado de estado que a pessoa uma situação que a pessoa estava e hoje está melhor e de repente uma pessoa saiu do mundo vivendo uma vida desregrada passou a frequentar uma denominação se tornou um rótulo de cristã de evangélica mas será que ela no seu interior ela se arrependeu ela se converteu de verdade vê se você consegue me entender o batismo o batismo ele não é necessariamente o batismo nas águas nessa questão que nós estamos falando ele não quer dizer necessariamente a salvação mas ele é o que o que leva a pessoa pelo menos era um símbolo que levava a pessoa a uma mudança para que ela se arrependesse então assim o povo de Israel passou pelo pelo mar por entre as águas mas faltava arrependimento por isso que você vê que durante toda a história do povo de Israel você que estuda a história do povo de Israel tanto pela bíblia como por fontes que a gente identifica da história dos hebreus você vê que eles andaram por caminhos tortuosos porque que o povo de Israel mesmo sendo tirado de uma escravidão tão grande do Egito eles viram tantos sinais o mar vermelho se abriu eles passaram por entre as águas mas eles continuavam errando continuavam cometendo graves erros os seus caminhos sempre foram tortuosos por isso que João foi enviado até eles como o grande profeta o último profeta foi João o último e maior como aquele que endireitaria ou prepararia os judeus para a vinda do Messias endireitai as suas veredas porque eles passaram pelas águas mas eles não se arrependeram eles não se entregaram totalmente não é à toa que até o apóstolo Paulo cheio do espírito ele fala isso você pode observar na carta que Paulo enviou aos coríntios no capítulo 10 no verso 1 diz assim olha o que Paulo fala por isso não quer irmãos que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e na nuvem e no mar olha o que Paulo está falando nuvem porque durante o dia Deus conduzia o povo com uma coluna de nuvem uma nuvem e na noite uma coluna de fogo então Deus conduziu o povo então Paulo está falando assim os nossos pais os nossos pais eles estiveram ali passaram pelas águas em outras palavras Deus tirou eles mudou eles quis fazer uma mudança neles definitiva que é o batismo ele fala que todos foram batizados em Moisés olha o detalhe que Paulo fala aqui o que quer dizer batizados em Moisés você sabe o que significa isso sabe o que quer dizer batizado em Moisés se a palavra batismo a gente está trazendo como se fosse uma mudança a pessoa que é batizada nas águas ou pelo menos nesse conceito que estamos apresentando ela tem uma mudança batizada em Moisés eles estão se mudando por causa de Moisés quem foi lá quem representava Deus para eles era Moisés mas eles não conheciam a quem não conheciam a Deus eles obviam em Moisés uma figura de um representante de Deus mas eles foram batizados em Moisés isso quer dizer que eles foram mudados tiveram sua aparente mudança ou eles saíram do Egito em Moisés e diz aqui e todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os acompanhava e a pedra era Cristo era Paulo fazendo uma comparação do que estava com eles de Jesus indiretamente estar com eles aí ele fala no versículo 5 assim mas Deus não se agradou da maioria deles pelo que foram prostrados no deserto como eu falei para você eles se mudaram saíram de um estado para uma outra condição foram batizados mas Deus não se agradou deles então meu irmão meu amigo minha irmã quando a gente fala de batismo a gente fala primeiro de uma mudança mas falar de arrependimento é falar de salvação falar de batismo a gente fala de mudança batismo nas águas como é o assunto que a gente está falando a gente está falando com respeito é uma mudança e falar mas falar de arrependimento é falar de salvação são duas coisas totalmente diferentes falar de batismo nas águas e falar de arrependimento é totalmente diferente porque o batismo nas águas na verdade ele leva um foco o objetivo que é o arrependimento mudar para se arrepender as pessoas falam mas não é meio estranho você ter que mudar para se arrepender não deveria ser ao contrário a se arrepender para você mudar não é diferente porque quando você é levado ao batismo quando você é imergido em águas é como para isso representava para os judeus da época para o povo da época que você não estava sendo aspergido purificado simplesmente você estava sendo colocado dentro da água dentro da água é como se você fosse mudado numa outra pessoa é como se aquela pessoa antiga velha ficasse morta sepultada não é à toa que é usado esse termo como batismo a morte da velha criatura a velha pessoa nas águas para uma nova vida para uma nova vida só que a gente não pode confundir porque depois existem outras questões importantes que não tem a ver com isso porque a morte da velha criatura ela não acontece no batismo você precisa entender isso grava isso escreve a morte do velho homem do velho eu não é no batismo é na conversão e no arrependimento você só se converte ou você só morre para o mundo quando você se arrepende e o que salva o ser humano não é necessariamente você imergir a pessoa ou a pessoa ser imergida na água ela ser submersa na água não então preste atenção por favor quando a gente analisa cada batismo nas águas citado na bíblia devemos entender que eles todos tiveram um significado de mudança uma vez que da parte do batizado houve um desejo sincero para tal então por exemplo quando Jesus disse assim entenda bem Jesus falou assim Jesus também foi batizado se você viu que Jesus e o batismo de Jesus então Jesus também mudou ele deixou de ser simplesmente uma pessoa comum uma pessoa que nasceu que era comum ele mudou para começar o seu ministério Jesus além de ter dado o exemplo de que devemos mudar de que devemos fazer com que o nosso interior mude precisamos dar espaço para que haja uma mudança na nossa vida Jesus também se permitiu quando ele esteve diante de João João falou eu é que preciso ser batizado pelo senhor eu quero ser mudado pelo senhor eu quero que o senhor me faça melhorar como pessoa não necessariamente ser emergido ele disse assim Jesus falou assim presta atenção Marcos 16 16 16 Jesus fala assim presta atenção vamos entender o que Jesus disse quem crê e for batizado será salvo aí a pessoa fala assim poxa Davi mas não dá para entender como é que então Jesus não falou quem crê e for batizado será salvo como é que o batismo ele não significa salvação como é que o batismo significa salvação mas quem não crê será condenado está lá em Marcos 16 16 então o que que Jesus quis dizer Jesus disse que presta atenção Jesus não quis dizer que todo aquele que não foi emergido numa água será salvo ele não falou assim olha você obrigatoriamente tem que ser emergido em água para você ser salvo não foi isso que ele quis dizer ele não estava falando que todo aquele que para ser salvo você tem que ser emergido em água ele não falou isso Jesus disse o seguinte mas ele disse o seguinte que será salvo primeiro aqueles que creem aqueles que creem creem nele confiam nele a salvação é essa que creia naquele que o enviou como ele falou que creem nele e mudam olha aí a mudança quando ele fala e for batizado e tiver e for tiver mudado quem crê tiver mudado as suas as suas atitudes seus pensamentos esse será salvo batismo ele era um símbolo de uma mudança para a pessoa diferente de aspergi que era purificação nada a ver mas é a mudança para uma pessoa até porque o batismo ele não tem ligação direta com a salvação de uma pessoa o arrependimento tem o reconhecimento tem o batismo ele leva a pessoa a um arrependimento a um reconhecimento batismo é reconhecer quem é o Cristo quem é o Messias e isso a gente identifica como é que a gente prova que o batismo não é fundamental a imersão em águas mas o arrependimento é fundamental quando você entende lá em Lucas 23 quando você vai falar em Lucas 23 a partir do verso 39 quando Jesus está diante ou está no momento que ele está prestes a morrer na cruz ali tem dois ladrões certo um daqueles ladrões ali que estava na cruz em uma cruz também ele quando viu o outro criticar falando você salvou tanto salva-te a ti mesmo faz por você e faz por nós o outro falou olha rapaz você mesmo estando nessa situação vamos lá na bíblia eu lembrei aqui mas vamos aqui Lucas 39 custa nada a gente ver vamos ver aqui deixa eu abrir aqui por favor Lucas capítulo desculpa 23 Lucas 23 39 diz assim um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele dizendo não és tu Cristo salva-te a ti mesmo e a nós também respondeu-lhe porém o outro repreendendo dizendo nem ao menos teme-as a Deus estando sob igual sentença nós na verdade com justiça com justiça porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem mas este nenhum mal fez e acrescentou ele falou assim ele não fez nada ele é inocente nós fizemos olha só como ele reconheceu os seus erros reconheceu quem ele era primeira coisa que leva o ser humano a ser salvo senhor eu não sou nada eu sei muito bem quem eu sou senhor e eu sei quem tu és como ele disse ele não fez nada ele sabia quem Jesus era ele sabia ele não só sabia que Jesus não tinha crime nenhum como sabia que ele é o senhor louvado seja Deus que maravilha né versículo 42 Jesus Jesus e acrescentou Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino olha só que coisa maravilhosa primeiro ele sabia que Jesus tinha um reino quando vieres no teu reino tem muita palavra que a gente pode falar em cima disso mas Jesus disse pra ele assim versículo 43 em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso então aquele homem na cruz eu pergunto pra você que está me assistindo aqui ele foi batizado nas águas mas Jesus não disse que quem crer foi batizado será salvo como é que aquele homem como é que Jesus disse pra ele que hoje você vai estar comigo vai estar comigo então Jesus entrou em contradição não Jesus simplesmente deixou claro que pra ser salvo é necessário duas coisas primeiro uma mudança de pensamento poxa como eu achava que eu estava certo como eu achava que eu era o tal como eu achava que eu fazia tantas coisas ah senhor tem misericórdia em mim senhor tem misericórdia eu me arrependo porque o senhor está me fazendo lembrar eu me lembro daquilo que eu era eu me lembro que eu me achava alguma coisa eu sempre me achei alguma coisa quer dizer mudança e arrependimento senhor me arrependo é como esse homem na cruz podemos dizer que ele foi batizado é um batismo é uma espécie de batismo e não foi necessário que ele passasse as águas naquela questão ali naquele fato porque o mais importante ele já chegou ele chegou no arrependimento o foco do batismo é arrependimento então ele chegou lá ele chegou no arrependimento então é importante por exemplo quando a gente analisa o texto de João o batista João lá em Mateus capítulo 3 verso 11 por exemplo quando ele fala assim olha só que coisa interessante vamos analisar só esse comecinho para você entender por favor ele fala assim João diz Mateus 3 11 eu vos batizo com água vou traduzir para você eu vos batizo com água quer dizer eu levo vocês a mudarem através da imersão nas águas quando você me vê aqui ó venha para uma nova vida e tal ele emergia a pessoa a pessoa se levantava é como se ela estivesse vindo para uma nova vida mude 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 pare de pensar isso mude seu pensamento então ele fala eu vos batizo com água quer dizer eu levo vocês a mudar através desse gesto aqui através dessa atitude pra que isso pra que aí ele fala para arrependimento quer dizer eu faço isso com o objetivo de vocês se arrependerem quer dizer o objetivo do batismo é o que? é o arrependimento porque esse é o desejo de Deus que todos se arrependam dos seus maus caminhos e vivam esse é o desejo de Deus quando por exemplo na carta de Pedro na segunda carta de Pedro no capítulo 3 no verso 9 está escrito assim o senhor não demora em cumprir a sua promessa qual é a promessa do senhor? da sua vinda então Pedro diz assim o senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns ao contrário ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça mas que todos ele está falando só dos judeus ele não está falando só dos gregos ele está dizendo todos cheguem ao arrependimento tem outra referência também quando o nosso senhor olha pra mim aqui quando o nosso senhor falou para João ele escreveu João escreveu isso no livro do apocalipse capítulo 3 19 quando deixou claro a intenção de Deus de repreender e disciplinar quando ele fala assim 3 19 repreendo e disciplino aqueles que eu amo por isso seja diligente e arrependa-se então meus irmãos é isso que é importante a gente entender e eu quero falar pra você uma coisa interessante pra fechar aqui o estudo pra finalizar esse estudo que tem muito assunto pra falar são 3 batismos que a bíblia cita hoje estou falando do batismo das águas e no próximo estudo talvez eu fale no batismo do espírito santo e depois no batismo de fogo eu vou explicar pra você exatamente o que significado é um deles mas uma coisa que a gente precisa compreender é o seguinte agora vem a parte bacana do estudo que é a final é mais forte o que a gente precisa compreender batismo nas águas não tem nada a ver com nascer das águas olha que coisa interessante você está ouvindo batismo nas águas apesar de você deixar ali ele representa a morte da velha natureza do velho homem ele não está ligado necessariamente a nascer das águas conforme Jesus explicou a Nicodemo se lembra lá no evangelho de João capítulo 3 Jesus Jesus quando explicou pra Nicodemos Jesus explicou pra Nicodemos sobre o nascer de novo o nascer de novo ele não estava falando de batismo nas águas Jesus estava falando de outra coisa só que isso vai ficar pro próximo estudo tá bom que Deus abençoe a sua vida que ele te fortaleça te ajude que ele esteja sempre com você tá certo peço a você que você compartilhe o vídeo se você não é inscrito no canal que você se inscreva durante a semana a gente divulga aqui os áudios denúncias contra o sistema religioso contra as hipocrisias e todos os domingos trazemos até você uma reflexão bíblica tá certo um forte abraço muito obrigado pela sua companhia que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo tchau tchau